Sejam bem-vindos ao canal Dicas de Informática. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. A dica de hoje é uma dica bem simples, mas para quem está começando a usar o Excel ainda não sabe como colocar as colunas em cores diferentes para melhor visualizar cada item. Bom, para isso é muito simples. Primeiramente vou selecionar aquilo que eu desejo pintar. No caso, eu quero que toda essa coluna aqui, esse trecho da coluna fique de uma cor, então vou selecionar o trecho da coluna e aqui nesse moldinho de tinta eu vou escolher a cor que eu desejo colocar. Então vou escolher essa cor cinza. Lembrando que nesse azinho aqui é a cor da letra, tá pessoal? Então se eu quero mudar a cor da letra, eu vou selecionar e vou aqui nesse azinho, tá? Então vou escolher a cor azul e a letra vai mudar para a cor azul. Se eu quero selecionar esse outro, eu vou selecionar então a coluna que eu desejo, vou estar mudando aqui a cor, vou escolher a cor laranja, um laranja mais fraquinho. Aqui eu vou escolher outra cor na operação, aqui vou escolher a cor amarela e aqui por último vou escolher a cor verde. Vou clicar no baldinho de tinta e escolher a cor verde. Vou aumentar um pouco mais aqui a largura da minha coluna e simples assim eu posso estar mudando as cores das colunas no Excel. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima!